Na segunda-feira já começou a preparação para a partida de quarta contra o Fortaleza na Arena. Nesse jogo, o Timão será comandado pelo Coelho, ex-lateral direito do Corinthians, que foi campeão paulista em 2003, campeão brasileiro em 2005. O Coelho é o técnico da equipe sub-20 do Corinthians e agora então promovido para comandar o time principal, enquanto não é definido o nome do novo treinador corintiano. O técnico interino Coelho procura montar a equipe para enfrentar o Fortaleza. Com uma lesão no quadril, o goleiro Cássio é motivo de preocupação e deve desfalcar a equipe. Já o lateral direito Fagner, que se recupera de um problema muscular na coxa, também é dúvida. Nas próximas horas, ele será reavaliado pelo departamento médico. Outras dúvidas? O zagueiro Manuel e também o atacante Wagner Love. Os dois que já não enfrentaram o Flamengo estão em fase final de recuperação física de lesões musculares. Agora há pouco, já no final da tarde desta segunda-feira, o coordenador Emerson Sheik também resolveu pedir demissão. Ele esteve aqui no centro de treinamento Joaquim Grava, reunido com a cúpula corintiana. E sob a alegação da falta de prestígio dos superiores, o Emerson Sheik também resolveu pedir demissão do cargo de coordenador. Já o gerente Wilson, também ex-jogador do Corinthians, a situação dele permanece indefinida. Por enquanto, ele continua no cargo. Com informações do Corinthians, direto...